Aê, aê, papo reto, viado, olha só essa mina, viado, mó demonhão, viado, pra quem não sabe o que é demonhão, é aquela mina, viado, que é mau corpão, tá ligado, viado, pedaço de mau caminho, tá ligado, viado, mas porra, viado, não vale nada, tá ligado, cuzão? Mas aí, papo reto, se tu quer um pente rala, cola no barraco bomba, aqui você toma pica, aqui tu fica na onda, aqui você toma bala, aqui tu fuma maconha, aqui nós te patrocina e te come sua piranha. Aqui nós te patrocina e te come sua piranha, se tu quer um pente rala, cola no barraco bomba, toma pau piranhona. Aqui nós te come e te arreia, ai caralho, toma pau piranhona, toma pau piranhona, se tu quer um pente rala, cola no barraco bomba. Então toma, então toma, se tu quer um pente rala, toma, 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 toma pau piranhona. Piranhona.